Caralho, vai tomar no cu, porra, 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 porra DJ Everton Martins, dois roscados da aquaria o caralho Agora sacanagem acontece Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha a peça, topa o cedo e fala Ai coisa boa, ai coisa boa, ai coisa boa Antes de botar o peru, eu quero ver tu sem roupa Olha a peça, topa o cedo e fala Ai coisa boa, ai coisa boa Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Só a cabecinha, só a cabecinha Vou começar colocando uma pica, só a cabecinha Hoje eu quero uma novinha, ah, ah, ah Hoje eu quero uma novinha Da bundinha empinadinha, da bundinha empinadinha Da bundinha empinadinha, da bundinha empinadinha Da chanchão da coitada Hoje eu quero uma novinha, ah, ah, ah Hoje eu quero uma novinha, ah, ah, ah Ela, 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 ela me chamou pra brotar Brotei com a pica cheia de tesão Já puxei pelo cabelo, botando na posição É de quatrão, fica, fica de quatrão É de quatrão, fica de quatrão Vai mulher vai É de quatrão, moleque, fica de quatrão É de quatrão, fica frio já de quatrão O Ever Tomate vai injetar no seu portão Os Cria do Serrão vai injetar no seu Vai, 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 vai É de quatrão, fica, fica de quatrão É de quatrão, fica de quatrão Calama produções, caralho O problema é só um Pouco papo e muita música